A contribuição da nacionalista Irene Agostinho Neto à luta de libertação nacional e emancipação dos angolanos foram enaltecidas esta sexta-feira, em Luanda, durante as iséquias em sua memória. Irene Neto, irmã mais nova do primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, morreu na segunda-feira por doença aos 97 anos de idade. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, depois de ter depositado uma coroa de flores junto da urna, considerou a malugrada nacionalista de primeira linha e destacada no processo de libertação nacional, que conduziu a independência de Angola a 11 de novembro de 1975. O birro político do Comitê Central do MPLA, na sua mensagem de condolências logo a seguir ao anúncio da morte, escreveu que Irene teve uma vida pautada pela demonstração de reconhecida conduta da integridade moral e ética, bem como amor à pátria e aos ideais do partido a que adriu na flor da idade. Irene Neto nasceu na localidade de Caxicana, município de Colibengo, província de Luanda, em 21 de fevereiro de 1925 e foi a enterrar no cemitério Alto das Cruzes, na capital angolana.